Olá amigos, aqui é tvsag.com.br Estamos aqui direto do campus da Uneb, aqui em Santo Antônio de Jesus Onde acontece um debate muito importante sobre a violência, né? Violência e um problema social E aí vem a pergunta, como combatê-la? Bom, quem está aqui do nosso lado é o Tenente Coronel Piton Piton, fala um pouco para a TV Sagi, para os internautas que nos assistem O senhor que é comandante aqui do 14º Batalhão Convive dia a dia com esse tema tão importante que é a violência Como o senhor vê um debate como esse, uma noite como essa E a importância desse debate? No momento que a segurança pública está na ordem do dia Discutida nos quatro cantos do país Eu acho que esse seminário vem em boa hora Principalmente porque ele trata de temas regionais Cuida da segurança do ponto de vista regional E a gente como representante da polícia militar nesse contexto Fica muito feliz Porque eu acho que a segurança tem que estar na pauta Da discussão de todos os segmentos da sociedade Considerando que eu costumo dizer Que a pessoa pode levar um ano sem precisar ir ao médico Pode concluir seus estudos Resolver dar um descanso nos estudos Mas a segurança pública Ela está presente 24 horas na nossa vida Quer seja em casa, no trabalho, no lazer A gente tem que estar cuidando da segurança pública É o que a gente, da nossa segurança pessoal E consequentemente reflete na segurança pública E o que eu quero dizer é que nós estamos acompanhando aí Alguns eventos de importância De repercussão nacional Como houve no Rio de Janeiro O assassinato daquele médico Estamos acompanhando também aí A questão da rebelião no Brasil de Feira de Santana Então, mais do que nunca O jornal nos últimos dias Realmente tratou da violência nesse aspecto Mas nós não podemos falar da violência apenas nesse sentido Mas na violência contra a mulher Contra o idoso Na violência do trânsito Então esse seminário Ele tem essa importância De tratar a segurança de forma abrangente E a gente como técnico de segurança pública A gente fica feliz em ver Uma temática que a gente trabalha Há mais de 28 anos Tem uma relevância E ter trazido para um ambiente acadêmico Um foro apropriado Para se discutir de forma técnica Ampla E com todo o segmento da sociedade Santo Antôniense e da região Comandante, em entrevista à TV SAGE O governador Rui Costa Ele falou o seguinte Que também é um grande apoio à violência Esse pacto pela educação Que ele criou no governo dele Com relação à educação na Bahia O senhor concorda com o governador? Claro, eu acho que ele já vem trabalhando muito bem O pacto pela vida Que é direcionado à questão da segurança pública E agora o pacto da educação São três setores basilares Da sociedade, de educação, segurança e saúde Então eu acho que esse investimento Que o governo tem feito na área de educação Naturalmente vai refletir na segurança pública Comandante, algumas pessoas nos pararam na rua Quando souberam que nós viríamos ao seminário sobre violência Principalmente as mulheres Falando se ia discutir delegacia para as mulheres O senhor, como o senhor vê a possibilidade De ter uma delegacia das mulheres Numa cidade como essa Ou se ainda é prematuro? Não, eu acho que já cabe É uma delegacia especializada A questão da violência contra a mulher É um tipo de violência que fere a sociedade Porque, digamos assim Você reflete na família A célula mata Principalmente quando a criança Ela presencia a violência no lar E isso reflete durante toda a sua vida Então eu acho que cabe a DEAN Pelo índice de ocorrência que o batalhão resiste E que a Polícia Civil resiste Comandante, 13 de junho Faz três meses que o senhor está aqui Em Santo Antônio de Jesus E veio de uma terra maravilhosa Lá de Camarçari Que a gente sabe que o senhor tinha muito trabalho lá também Como o senhor avalia aí Esses dois, quase dois, três meses De Santo Antônio de Jesus? Bem, a minha paixão por Santo Antônio de Jesus É por demais conhecida Minha família é daqui Minhas filhas nasceram aqui Eu tenho um compromisso maior com essa terra O que eu posso fazer é uma avaliação positiva Considerando que os resultados Que nós coletamos recentemente Como um aumento de 112% na apreensão de armas Redução dos índices de homicídios Em algumas cidades da região Especialmente nesse mês de maio Que o ano passado tivemos seis homicídios E até esse momento E queira Deus que a gente conclua o mês assim Com o homicídio Zé e São Antônio de Jesus Fizemos prisões importantes ultimamente Tivemos um aumento de 345% na apreensão de veículos Então eu acho que apesar das carências Nós estamos no caminho certo Estamos focados na ronda industrial No vídeo monitoramento Na questão das abordagens De trazer uma base comunitária móvel pra cá E eu acho que esse seminário aqui Também vai enriquecer muito a discussão de segurança pública Eu espero que daqui saia um documento Que possa de fato retratar Qual a situação da região E produza bons frutos pra todos nós Comandante, a TV Sagem agradece a sua entrevista E a gente abre o espaço como sempre Passou as considerações finais E você dá o seu recado Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade De dizer que a TV Sagem é um veículo importante Para veicular não só as notícias policiais Mas acima de tudo Esse intercâmbio com a sociedade Levar aos internautas Esses momentos importantes Que refletem uma preocupação da imprensa Em acompanhar os fatos E participar diretamente No desenvolvimento socioeconômico da região Muito obrigado Valeu